Olá, professores! Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de hoje, de quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Vamos lá? Nós hoje vamos usar, como tia disse, o livro do projeto, que é inclusão. O que é inclusão? É incluir as pessoas que têm deficiências físicas, que são portadoras de deficiência física. Não existe a pessoa cega, surda, muda, paralítica, aleijada, não. Existem as portadoras de deficiências motoras, tá bom? Vamos respeitar o próximo, tá bom? Então, tem cuidado. Vamos lá. Leia, junto com seus colegas, o trecho deste texto e conheça a história de Maria Luz. Só que eu estou aqui e eu vou ler essa história para vocês, esse trechozinho. Diz assim, Maria Luz era diferente. Seu jeito de ver as coisas não era igual ao jeito da gente. Maria Luz não precisava dos olhos para poder enxergar. Ela usava a ponta dos dedos para conhecer o mundo. Por isso, sabia do macio e do áspero, do raso e do fundo, do redondo e do reto, do vazio e do profundo. Gente, é muito interessante. Por quê? Nós temos os cinco sentidos, né? Nós temos o sentido da visão, audição, paladar, olfato e tato, que é a pele. Então, nós temos os cinco sentidos do corpo, que é visão, que é ver, audição, que é ouvir, paladar, que a nossa língua tem os carocinhos, essas coisinhas que você vê na língua, é ela que vai definir o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, certo? O olfato, que você vai sentir o cheiro das coisas, e o tato, que é aquela que você vai sentir. Então, nós somos abençoados, como também as pessoas que são portadoras de deficiência, também são abençoadas por Deus. Só que essas pessoas que elas têm alguma, elas são portadoras de algum tipo de deficiência, de deficiência, elas adquirem, aguça, quer dizer, ela não tem a visão, ela não está enxergando, mas, o tato, a audição, o paladar, o olfato, ele se desenvolve mais. Nós temos os cinco sentidos, porque a gente chega, ouve, sente gosto, sente o cheiro, a gente toca. Só que as pessoas que são portadoras, eles têm sensibilidade. Então, eu reconheço um barulho, se eu for portadora de deficiência visual, como Maria Luz. Então, a audição dela é melhor, porque ela escuta mais rápido, do que ela se concentrou, o cérebro dela, ela tem um comando que ela não vai ver. Mas, eles sabem que o vírus passa, e reconhecem as vozes das pessoas, reconhecem quem está chegando pelo cheiro, porque os outros sentidos, eles afloram, como posso dizer, tem o gosto mais definido, e realmente, eles conseguem enxergar pela ponta dos dedos. Eu já tive a experiência. Eu, uma certa vez, eu encontrei uma moça, que ela era deficiente, e ela foi comprar um produto, e ela pecou, ela pecou, e ela não estava vendo, que ela era portadora, ela é portadora de deficiência visual. Mas, se ela pegou tanto, o cheiro, ela era, olha, é tinta, não é uma tinta normal, é uma tinta específica. específica. Então, ela identificava, e a pessoa que estava com ela, dizia, ela não, aqui é redondinho, então, ah, ah, o tato, ele aflora mais, certo? Então, como é que você imaginaria, você sem enxergar nada? Vamos fazer um teste? Até a tia desejar, e eu sei que vocês fazem, porque o que a tia pede, vocês como são alunos, obedientes, né, responsáveis, e que gostam das nossas aulas, vão fazer. Quando a tia bater a mão, vocês vão fechar os olhos. Quando a tia bater, vocês vão abrir os olhos. Então, nisso, deixem em silêncio, bem em silêncio. E, vocês vão comentar, aí, nos comentários da nossa aula, onde vocês marcam o presente, vocês vão dizer, tia, no período que eu fiquei em silêncio, eu escutei, qual foi o barulho que você escutou? Vamos lá começar? Até eu vou fazer, tá? Todo mundo fechando os olhos, e tenta perceber, o cheiro, o barulho que está à sua volta. Pronto, fizemos o teste. Eu vou dizer logo a vocês, o que foi que eu estava escutando. Eu escutei o barulho do relógio. E vocês vão escrever, aí, nos comentários, o que foi que você ouviu, durante esse pouco, um período de tempo, que permaneceram, com os olhos fechados, em silêncio. Tá certo? Quero ler a resposta de vocês. Então, é como viver no escuro, porque a pessoa que não tem a visão, ela vive no escuro. Você fecha os olhos, e fica no escuro. Você, gente, já fez esse teste aqui. Quando eu estou dando aula, aqui, eu vou mostrar um vídeo, alguma coisa. Quando eu apago a luz, você não vê nada, fica tudo escuro mesmo. Depois, é que vai clareando. Então, quem tem portador de deficiência visual, vive no escuro, não vê nada. Mesmo. Tá? Mas, ela percebe as coisas do ambiente. Percebe sonhos, cheiros, rostos, e consegue sentir com as pontinhas do dedo, com a mão. A maior parte das crianças com deficiência visual, pode nascer assim, por causa de doenças na gestação. A doença que a mamãe teve, e já vem portador de deficiência visual, desde o seu nascimento. Ou é hereditariedade, já vem de família. Quando a criança se torna deficiente visual, depois dos cinco anos, ela poderá guardar imagens na memória visual. Então, a criança que enxergou, mas ela teve alguma doença, que ela fez ela perder a visão, porque tem a doença dos olhos. Então, eu estou enxergando, mas se eu perder a visão, eu sei o rostinho de vocês, eu sei onde está a cadeira. Entendeu? Porque eu guardo a memória visual lá no meu cérebro. Ele é capaz de fazer isso. Conheça alguns recursos utilizados pelos deficientes visuais. Então, o relógio, mas como é que eles enxergam? Como é que eles vão escutar a hora? Saber a hora? O relógio deles é relógio específico. Ele aperta, já sabe o botãozinho, diz a hora. Eles, se você pode ver, hoje o celular você não tecla, mas você pode falar, ligar para Laísa. Então, o celular vai ligar sozinho. E tem a leitura de braile, que é aquela, os pontinhos, que ele vai passando a mão, e ele vai formando a palavra. Isso é a leitura em braile. Então, eu tenho a bengala. É um instrumento muito útil, pois serve para ajudar a pessoa a se locomover em ambientes desconhecidos, como ruas e calçados. Então, a bengala, ele vai, passando na frente, ele vai batendo, então ele não cai, ele sai quando tem um batente, porque a bengala vai mais para baixo. O cão guia. É um cão que ele é treinado, tá? Para ele levar as pessoas. E esse cão guia, ele tem a autorização de entrar em shoppings, em cinemas, em coisa, é um cão muito dócil. Então, ele é adestrado para ser guia das pessoas comportadoras de deficiências visuais. São treinados para conduzir as pessoas com deficiência visual na sociedade. O único problema é que a sociedade não está muito preparada. Muitos cães são barrados em locais públicos. Por quê? As pessoas têm medo do cachorro. Mas, quando o cachorro ataca, é uma defesa dele. Mas ele é, porque ele é treinado, para proteger também aquela pessoa a qual ele vai ser guia. Assinador. É usado como guia, para que as pessoas, para que a pessoa com deficiência visual, possa escrever em letra comum, o próprio nome, fazer outras atividades, que se torna necessária a escrita convencional. Então, ele vai também aprender a escrever. Certo? Não vai ler, mas ele vai saber, no braile ele vai saber, e também ele vai ver com os dedinhos e vai escrever. Soroban. É um aparelho de cálculo usado há muitos anos pelas escolas, como máquina de calcular, de grande rapidez e de maneira simples. porque tem que ser muito, as coisas tem que ser mais simples. Reglete e punção. Instrumento para escrever em braile. A pessoa com deficiência visual, prende o papel na reglete, e com o pulsal, vai fazendo todos os pontos em que formam as letras. Então, tudo hoje em dia, é facilitado para as pessoas, que tenham, condição portadora de deficiência, são chamadas de acessibilidade, ter acesso. A pessoa com deficiência visual, também pode ler e escrever, por meio de códigos em alto relevo, que é o chamado do braile. E o que é braile? Braile é um sistema universal de leitura e escrita tátil, porque eles vão pegar com a mão, com a pontinha dos dedos, pensando no lar Lowe's Braile, que aproveitou e adaptou o sistema de comunicação barbier. Este também era conhecido como escrita noturna, pois era composto de combinações diferentes de 12 pontos, e servia para enviar mensagem aos acampamentos de guerra à noite. Então, aqui está, observe aqui, um alfabeto em braile, como é. Então, eles já sabem onde é o ar, já sabem que é aquele pontinho lá em cima, porque eles têm mais sensibilidade na mão. Eu, você for fazer, a gente vai sentir dificuldade, mas eles, não. E você vai ver, que eles são pessoas normais. Normais. Entendendo uma visão baixa. O que é uma visão baixa? Existem pessoas que têm baixa visão, e por isso mesmo, precisam de óculos. Se eu tiro o óculos, eu vejo tudo pequenininho. Eu estou olhando aqui, mas eu não estou vendo nada, está tudo embaçado. mas, se eu ponho o óculos, eu enxergo muito bem, aumenta. Crianças com essa limitação são as que usam pouco sua visão para explorar o ambiente, mesmo com óculos. Elas devem ser estimuladas a usar sua visão residual para conhecer o mundo e aprender a ler e a escrever. Então, nós também temos, quando a vista fica cansada, a gente lê tanto que a nossa vista fica cansada, a gente precisa de óculos para enxergar. Aí, vamos lá. De acordo com o que você leu, pesquise na internet as imagens de alguns instrumentos utilizados pelas pessoas com deficiência visual e monte. Junto com sua turma, só que a gente não vai poder estar em turma, você vai com a sua família, papai, mamãe, seus irmãos, e quem estiver na sua casa, faça um cartaz mostrando soluções para essas pessoas terem uma melhor convivência e sociedade. Que tal postarmos esses trabalhos? Compartilhe no Facebook, certo? Faça esses cartazes e dê uma aula sobre isso. Estou esperando vocês, hein? Segundo, escreva seu nome últimas três pessoas em braile, desenhando os pontos que deverão ser, que deverão representar as letras. Então, se eu quero escrever Mônica, então eu vou lá e vejo o M. O M é dois em cima e o embaixo. O O. Um pum pum. Então, eu vou fazer o meu nome. Isso aí é você voltar para a página 17 que você vai fazer o seu nome e mais três pessoas da sua família. Siga as linhas das placas e descubra a mensagem escrita. Não se deve assumir toda a responsabilidade pela criança. Com baixa, vocês vão acompanhar e vão escrevendo. Não se deve acompanhar e cada quadradinho desse vocês vão escrevendo as palavras que estão lá. Falar ou não falar? Página 19. Falar ou não falar? Se a letra A ou se a letra B se muda? Algumas crianças com deficiência auditiva nunca falarão. Outras poderão falar com dificuldade. vai emitir sonhos. Esse é um fato que devemos saber desde cedo. Auditiva. Não é mais visual. É auditiva. Auditiva vem de audição, de ouvir. Então, ela não ouve. Mas ela não fala por quê? Porque ela não ouve. Então, ela... E vocês podem perceber que quando as pessoas que são portadoras de deficiência auditiva, elas falam muito com as mãos e baguncia muito a boca e fazem gestos com as caras. Elas fazem caras e boca. E alguns, então, até são... Porque é a vontade de falar. E eles fazem leitura labial. Eu estou falando e ele está lendo o meu lábio e sabendo o que eu estou dizendo. Tenham cuidado. Não ache que a pessoa está surda que ela não vai entender o que você está dizendo dela, não, viu? Porque, como eu tinha disse, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, outros sentidos melhoram nela. Então, a visão dela vai ficar tão compenetrada na sua boca que ela vai entender o que você está falando. Mas isso não acontecerá com todas elas. Muitas falarão e se relacionarão muito bem com outras pessoas. que estão fazendo tratamento, vão para um médico chamado fonodiólogo que ele vai fazer um trabalho que vai fazer, vai estimular o som das letras saírem. Muitas crianças com deficiência auditiva falam por meio de gestos. Outras se comunicam pelo computador. Alguns usam o corpo e exigem que usam as imagens para se comunicar. Por isso, por isso, é importante sempre falar pausadamente olhando os olhos dela. falar sem gritar. Falar sem gritar com simplicidade. Usar gestos na fala embora não escute poderá entender o movimento dos lábios e dos gestos. se houver um intérprete, é a pessoa que vai falar a língua dos sinais, falo olhando para a criança com deficiência auditiva e não para o intérprete. Então, eu falo com quem tem a deficiência auditiva, falo diretamente e o intérprete aqui vai estar mostrando. A gente está vendo muito na televisão isso, né? Quando ele vem para falar sobre a pandemia, tem sempre uma pessoa lá atrás, ele está dando informação e a pessoa lá está dando a linguagem dos sinais. Evitar falar se ela estiver de costas com você. Se você tiver, a pessoa tem a deficiência auditiva, então ela não vai escutar. você pode gritar e ela não vai escutar. Se ela tem deficiência... Enfim, existem muitas formas diferentes e de crianças. Com condições de deficiência auditiva, se comunicar. É importante que cada uma delas encontre a melhor forma de se expressar. Portanto, tente se comunicar com todas as crianças do modo mais fácil para cada uma delas e respeite as diferentes diferentes formas de comunicação. Agora, a tarefa. O corpo fala. Observe as posturas a seguir e escreva o que as crianças estão dizendo. Podemos chamar essas posturas de comunicação gestual. não quero. Estou com raiva. Estou nem aí. Estou com os homens. Estou nem aí. Viva. Certo? Vamos lá. Mais... Agora. Libras. Língua brasileira de sinais. Libra significa língua brasileira de sinais. É por meio delas que as crianças e adultos com deficiência auditiva podem se comunicar amplamente, amplamente com todos. Isso quer dizer que por meio de Libras, elas podem entender toda e qualquer mensagem. A Libras é uma língua, é uma língua espaço visual, então você está vendo os gestos também da face. As pessoas utilizam o espaço e a visão para se comunicar. Na Libras, as pessoas fazem gestos com os braços, outros veem esse gesto para entender a mensagem. Então, eles falam muito com a mão e com o gesto, então dá para entender. Está com raiva, né? É importante saber que as línguas de sinais não são universais. Ou seja, existem diversas línguas de sinais diferentes em cada povos. No Brasil, é Libras, é reconhecida como língua dos sinais oficial do país. Essa linguagem gestual é específica para as pessoas com deficiência auditiva, facilita a convivência com elas. Então, em outros lugares, existem outros tipos de comunicar quando a pessoa tem deficiência auditiva. Então, ó, vamos lá? A B C C Cedilha D E F G H I J K L M N O P Q R S T U U U V V V W X Y Z A Pronto, treine aí. Observe as letras do alfabeto em Libras e descubra a mensagem. Então, só é olhar e escrever a mensagem. Seguindo as setas, você descobrirá a palavra oculta. Em seguida, escreva seu significado. Você vai seguir as setas e vai ter um nome e você vai dizer, você vai encontrar a resposta na página 20. Qual o sentido que as pessoas que não têm audição utilizam para se comunicar por meio da linguagem de sinais? Eu preciso ver, então é a... Pense em uma palavra. Agora, utilize o alfabeto de Libras e comunique essa palavra a um amigo. Tente falar em Libras essa palavra que vocês querem. Boa sexta-feira. Eu amo vocês. Beijos e até segunda-feira. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.